olá seja bem vindo ao photoshop sem frescura e no vídeo de hoje eu vou ensinar a como fazer uma edição sem ser destrutiva a maioria das pessoas usam photoshop da maneira errada fazendo a edição destrutiva como por exemplo eu tenho essa foto eu venho em imagem e vem aqui ajustes e aplico aqui um ajuste de matiz e saturação coloco a menina desse jeito aqui tá a foto ok e o que que acontece eu não tenho como mais editar a imagem vou ter que pagar tudo voltar isso não é legal qual é a maneira correta tiago apertar control z aqui pra voltar você tem que converter a foto em objeto inteligente também aqui ó convertei em objeto inteligente e agora você vai em imagem e aí sim você pode aplicar um filtro qualquer filtro que você aplicar em objeto inteligente vai dar esse efeito então vou vir matiz e saturação vermelho eu vou botar o cabelo dela vermelho aqui apertar ok e quando tá vendo aqui embaixo que criou uma camada uma camada de filtros e matiz e saturação e uma camada de filtros que que é legal nessa camada aqui você pode pintar essa camada para remover o efeito como que removo o preto o branco exclui o branco mantém numa camada tá então com o pincel cor preta eu posso simplesmente vim aqui e pintar o rosto dela e deixar o efeito só por exemplo no cabelo tá eu tô sem caneta aqui tô só fazer um exemplo rapidinho aqui ó certo e aí você deixa só no cabelo claro que não ficou muito legal mas é só um exemplo tá lá não ficou legal e agora agora você pode simplesmente vim aqui se quiser excluir essa camada você clica sobre ela e clica na lixeirinha aqui para pagar tá lá de baixo também a mesma coisa pode arrastar aqui ó aqui ó para lixeira e apagar beleza vamos editar de novo como não é destrutivo posso continuar editando então todo o efeito que você aplicar filtro vou aplicar um filtro de de pixelização cristalizar a imagem ok ele vai aparecer aqui embaixo tá vendo e aí você clicando duas vezes você pode trabalhar nesse filtro você pode aplicar outros filtros também ó filtro do desfoque gaussiano vou aplicar dois filtros na mesma imagem olha como é que ela ficou ó tem aqui a camada de filtros e os dois filtros aqui embaixo se eu tirar o olhinho o de cima vai aparecer se eu tirar o olhinho só de baixo tá então é basicamente assim o que você pode fazer para editar os filtros de uma forma não destrutiva outra coisa que eu quero explicar para você também que é muito útil é no desfoque gaussiano tá então por exemplo eu tenho essa imagem aqui eu vou selecionar selecionar assunto vou fazer uma seleção dessa mosca que eu quero remover o fundo selecionei pronto ao fundo aqui é um estádio de futebol ele tá muito nítido eu quero colocar um filtro de desfoque então vou colocar objeto converter objeto inteligente filtro e aí eu venho desfoque desfoque gaussiano e aí sim eu posso trabalhar aqui para controlar o fundo e o mais legal é que quando duas vezes aqui eu posso aumentar ou diminuir a intensidade do fundo do jeito que eu quiser mesmo que eu tenha editado outras coisas depois tá outra coisa também que as pessoas erram é de tal usar algumas ferramentas como essa pincel aqui de recuperação de mancha direto na garota tá por exemplo a pessoa vai pegar aqui só abrir a camada aqui ó e ela vai fazer observa que nem um objeto de inteligente não dá né que ela vai fazer vou rasterizar a camada aqui pronto não é mais objeto inteligente é o que que ela faz ela clica aqui vai selecionando e aí depois ela vai editar outra coisa e não tem como recuperar caso ela tem errado então o que que eu vou fazer para fazer isso objeto inteligente Thiago não não tem como usar esse efeito em objeto inteligente eu vou criar uma nova camada transparente chamar ela de manchas e nessa camada chamada de manchas tá nessa camada transparente eu vou trabalhar aqui ó com o pincel de recuperação de mancha sobre ela tá então então quando eu clicar aqui eu vou estar aplicando efeito sobre a camada tá vendo e não corro o risco de acabar estragando né edição é que é foi desse jeito aí tá outra coisa alguns efeitos você vai ter que deixar aqui ó camada atual você vai deixar em todas as camadas que aí você vai conseguir aplicar esse efeito em todas elas tá como a gente tá trabalhando a camada de cima eu vou precisar deixar todas as camadas marcado entendeu caso você erre é só excluir a camada que você fez e começar de novo a edição tá essa é uma maneira de fazer uma edição não destrutiva bom é isso aí espero que tenha gostado das dicas esse é o Photoshop sem frescura sem frescura porque é direto ao ponto valeu deixa seu like se inscreva porque eu tô começando se inscreva aí fui